Ele soltou não, vai para o outro lado. Xigênio, aí é aí. Xigênio, aí é a tua esquerda, amigo. E aí é a tua esquerda. Essa porta aí à esquerda vai entrar, amigo. Olha eles a partirem, estás ouvindo? Aqui é escuto, se for escuto, diz-me. E aqui sei que vai me preparar. Não é, é o gajo da martelada. O gajo da martelada, o gajo da martel. São dois gajos. Dois gajos. O murto, o murto e o gajo da martel. Fuderão à câmara um tom que este, tá? É o outro lado. A ver se consegue marcar algum tempo. Não. Estamos com outra camada. Uhum. Devejando. Devejando. Pudemos. Vamos, e outra vez puxa, Silencio. Não. Não se esquece de encerrar. Não se esquece de encerrar. Eu não posso achar que ele puder, não sei? Eu não posso achar que ele não perde a perda, não sei se você pode achar de que ele não puder. Vamos aguentar-nos ali, se aguentarão E aí, matou o outro cara, matou o outro cara por causa do outro cara da minha equipe Tô cá, tô cá com o Lopes, tô cá com o Lopes E daí vai morrer aqui, nesta posição que eu tô E aí veio o Barbo-Negger Barbo-Negger eu já matei Já matei agora Bem... Tá maçando alguma gelas? Espera, espera, vou ver, vou ver O outro lá fora, vou marcar um, vou marcar um, olha, tá aí Já ouvi, já ouvi Tá no chão, tá no chão, olha na cabeça Tá mais outro em cima, tá mais outro em cima Não, não Não Estou, está aqui em cima, está aqui em cima Vai estar no chão, vai estar no chão Vai estar no chão Que anda no baríssimo Não, estava longe Calma, calma, batata, calma que ele tá indo às escadas Estão indo, estão indo, estou indo, está fora É, na parte de cima das escadas É A outra, a outra, aqui nesta janela, o que é? olá pessoal, o gajo está mesmo fora, a presidência da janela, estou vendo estou vendo, estou vendo você vê se eu faço o capel, vai fazer o capel está, está, está a fazer, vai lá ele, vai ele, vai ele anda logo, essa é para gravá-lo batata, batata, vem para trás, batata quem é que está dos nossos lá, ninguém? estou a tentar lascar-nos pela uma hora da outra mãe lascar, olha, tem granelos olha, está por cima olha, está por cima olha, está por cima olha, está por cima vai, 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 vai Estou no chão, eu não tenho tiro para mim. Por isso é o que eu estava a dizer. Onde é que eu estava consegui o matar. Olha, eu tenho duas manas para esforçar. Há aí paredes para esforçar? Não, eu já estou um cadente. Não, 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 já morri, já morri. Está aqui o coiso. Foda-se. O fuso. Não sei o que está rodado. Saia agora mesmo. Jovem posição, não foi prometida. Está lá mais um? O outro entrou. O martelão entrou aí no piso do resto do chão. Não sei o que estão protegidos, não é lógico. Está lá, está lá. Estão pela chave. Ele está lá. Estou na escada. Elleros aqui, está aqui. Está aqui. Estou aqui. Está aqui. O outro está na escada. O outro está na... O Blackbeard está na... Na janela das escadas. Não é um contato. Não vai, não vai, não vai, não vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos! 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 Que e o que que eu comento ai amigo? Pior que eu mando um c4 que ela também mandou um Um jogo com medo E aí, o amor de um startup Se você quer que eu me veja O que eu comento ai amigo? O melhor que eu mando um c4 e ele também mandou um Está a sor, está a sor, ele está a sor, vão lá em cima. Bora. Resolve-me. Eu estava a dizer, eu fui para cima dele, eu fui para cima dele com tudo, melhor. Eu dei o corpo às balas, fui direito a ele a dispará-lo a barrar-lhe aqui para tomar o caralho e dar cronhadas. Não, eu cheguei a alma. Estás muito nervoso, mas tens de me tomar uma... Não, eu só estou a dizer que estou a tomar uma hipótese. É pronto, tens o tripode. Claro, então fui para cima dele sem medo, mano. Então.